O que vocês pedem nas stories, vocês falam, Carlos, o live desse fim de semana tem que ser sobre CVMA. O live desse fim de semana tem que ser sobre babados. Babados, meninos. Babados de Cabo Verde. Que merda foi essa? O que é que é tingino, meninos? Atingino no Caraconda. De certeza que aquele mulher que fazia um coisa de que ela é. Que até hipótese. O mulher, o homem virgem. Que nunca que pega ninguém. Que tá fazendo um coisa de que ela é, meu irmão. O homem virgem. Que nunca pega ninguém e se frustrado pra morrer. De ter 47 anos, ainda que frouxe a truça, ainda que traga o mar. Ainda é que a morrer. E cria uma página e foi aquele coisa de que ela é. Que até hipótese. Eu estou metendo na minha cabeça, mas que ela foi um... Que até hipótese. O mulher que se frustrada de que ela é. Olha, mãe. Quem que foi aquele coisa lá, eu? What the fuck, eu? Eu, meninos. Não tem estado nos últimos dias com o cooper tá. Eu, amigo, hoje é que eles cozam. Eu falei assim, é gente. Fudeu. Do nada, rapaz, manda no grupo. Não tem um grupo, só paranoia. Manda no grupo. Não foi aquele que eu sei, eu. Jogador. Que lhe pega, que lhe infla. Uaba. Começa até jovem, meninos. Fica até jovem stories com o coração na mão. Coopertado. Com o meu coração naquilo outro. Manda passa para... Manda sentença, tu já bastou. Manda passa para a próxima. Ui, meninos. Não, cacalos. Ui, meninos. Foda-se. Ui, cacalos. Carlos, calma. Respira. Respira. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Próximos stories. Ui, meninos. Cacalos. É dano. Ui, meninos. É dano. É dano. É cacalos. Ui, ui. Meninos. Até agora. Não se escapa, mas... Ultimamente, no estado mais religioso, um grafanhoso ali. Manconverte. A gente não deve... Daba mais atenção ao nosso lado espiritual. E... Que não julgue alguém. Ou que não... Principalmente humorista. E... E... Me passa a ser mais... Mais crente. Mas... Mas uma pessoa que acredita na... Na espiritualidade. E... Minta flanhos. Humorista. E de que essa pessoa que nunca debe... Pessoa que está fazendo rir nunca debe de famal. Principalmente na praça pública. Nunca debe de fama a pessoa que está fazendo gente sabe. Que ele é uma regra ideal na minha nova doutrina que está nela. E me já converte. Todas as coisas já foram expurgadas. O humorista, alguém que está fazendo rir, nunca debe fofoca nessa vida privada. Que ele é uma regra. Nunca debe fofoca na vida do humorista. Por isso, não está fazendo... porque as coisas continuam assim. O humorista não, meninas. Não não está fazendo rir. Ou imagina outra fala a maldelinga que está fazendo rir. Não deixa para nós, irmão. O humorista não, meninas. Não dá para nós diretamente. Para que as pessoas? Que as pequenas. Tudo que as pequenas. Hoje, diretamente, pavô. Tudo nós que se estou vendo. Que não teve um lance. O que não tem um lance. Tudo... Tudo nós... Um gripe de nós escarecidamente de fundo do meu coração, por favor. Nós... Que nós... Que nós caem naquela coisa lá, ok? Nós respeitam a minha cabeça, a minha respeita nas nossas cabeças. Nós atendem as chamadas e não respeitam a companheira. Não mexem mais respeito naquela coisa lá. Ok? Nunca não pedem nós nada. Para a primeira vez, não pedem nós alguma coisa. Ok? Meninas. Não sigam. Não sigam. Não sigam mais direto. Na sociedade são muito... Eu nunca sei. Eu sei que você passa o carro a ver. Tu dora um fofoca. Tu dora um fofoca. Tu dora um fofoca. Depois, se alguém está lá com tubos de fofoca, está mandando fofoca. fofoca, fofoca, fofoca. Manda bem. Que tem mais. Inventam umbo, manda bem. Que ele inventaram, Que ele que tem alguém normalizado, que está falando, porra, eu. Sábado, na Arangaterifose. Porra, eu. Assim, inventam página de ponta pirâmina e todas as coisas que eles fossem com homens. Praticamente homens. Nunca hoje é... Dynamo, multi, jogador de futebol, nem na... Tudo homem. Tudo homem. Nem na homem para mim. Não está falando isso para mim. Está muito neina. Que tem hipótese, minha mulher, está fazendo um som que está falando... Hoje me põe o bocado na estrada, já mandou minha morada. Hoje me sa vendo o cu, cu, cu. Aham. Que ele é o homem que escreve. Neina é um homem para dentro. Por isso que eu sou fã de Neina. Cozê? É cacu. É cacu de merda, porra. Hoje me sa vendo o cu, cu, cu. Neina é homem para mim. E por isso que mim é fã de Neina. Soraya, esquece. Estamos a deixar. Neina. Sim, senhor. Botei uma aprovação de tudo homem. Bota foi música. Minha moça, a canádia, hoje me sa vendo o cu. Nós é bufão. Neina, por favor. Neina, sim, senhora. Ah, menina. Isso coisa ali que pode ser. Isso coisa ali que pode ser. No mês, se dá mulher conselho. Vamos, que ele certamente foi a mulher que fazia aquela coisa ali. A menina engascava todos os dias da Tereza. Senhor, por favor, livrai-me da boca feia e do povo. Minha terra. Amém. Portanto, menina, não toma tom, não toma juiz. Não une como povo. Já chega a hora de não une. E goste que não tem que unir como povo. Esqueça tudo que as coisas que se aconteçam ali, ultimamente. Ok? Traição é uma coisa que, independentemente do estado, de, a vez, ou que pega pra baixo, botafleiou, morde que aquela coisa lá aconteça, se bom, a não ser que você está puxa, você checa, moque de povo, botafleiá, que ali é um corda que rebenta assim, você checa. De botafleiá, coisa que não está comprando assim, será que é água? Moque de apoio. É dentro de ar. Nunca sabe. Você checa. Portanto, é que as coisas que não tem que ter atenção e chega a hora de não une como um povo. Calverdeano é muito fofoqueiro, men. Eu, Calverdeano é que esse povo é o mais fofoqueiro que existe no mundo, men. Guerra sai na Ucrânia, nenhum Calverdeano que chega à frente e fala assim, não senhor, aquela coisa ali não tem que estar experiente para não ir à Ucrânia. Nunca o Calverdeano que fosse que ele ia. Primeiro-ministro, chefe de governo de estado, Calverde, manda a boca, disse faltar, ele matava o primeiro-ministro. O Lice já morreu aí, e os caras contam, ele morreu aí. E nunca a José, se fala a verdade, o Lice já apanharam, para não acusar que é fã, mas, Cabo Verdeano é que repudia, coisa que Putin está foz na Ucrânia. Tudo alguém, manda, eu acabo, acabo meto na coisa de alguém, acabo meto na coisa de alguém, nunca creio para a guerra. Mas, olha que coisa de fofoca, não está sendo na linha da frente de batalha. Eu não sei que que a verdade é incrível. Se a guerra era fofoca, nós éramos o número um no mundo. Número um. Nem merca. Nem merca no Brasil que fora a China. Nós éramos o número um. E é que hoje, nós é que fofoqueimos hoje. Portanto, fofoca, nós é o número um. Guerra, nem merca. Portanto, o ministro, eu tomo a juiz, já está na hora de não parar com essa coisa ali, e lembra uma traição e uma coisa que às vezes, e depois por debaixo, há algo, ar, fé. Portanto, nós tomamos nota. Mas é engraçado, o ministro, o ministro, eu só penso sobre aquela coisa ali, eu só falei, eu, a minha mulher, a minha mulher, que é por um corno, a minha mãe mais feliz do mundo. Hoje em dia, é com o CC. Hoje em dia, o número um de cofrear é corno. Portanto, quem eu se vende para aquele que ele é, para morrer, artista, artista. Pena, é que tem uns artistas que, com essa fase, eu tô falando, eu já não chegava, é que ela é, é que ela é, é que ela é, é que ela é. Tem que ser artista que eu tenho, eu tô falando, NÃO. NÃO. Não sei, não sei quem é, quem se fala, não sei, não sei, se eu sei quem se fala, se eu sei quem se fala, tem que ser artista que eu sou, eu tô falando, NÃO. 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 Portanto, portanto, não tem que estar calmo, ok? Se eu quiser ir, se eu quiser uma polícia para pegar o Piquet, para pegar o Piquet na traição, boate, mas nem do Cabo Verde, mas não tem que ser, essas coisas ali. O problema é, que coisa que aconteceu ali, não tem que morrer, Cabo Verde é pequenoite. Cabo Verde está aqui, quebrando 12 minutos, meninos. Eu sei que uma página, que tinha menos, que tinha menos de 3 mil, tinha 3 mil alguém, está seguindo, 3 mil alguém, imagina, uma página, com 3 mil alguém, para Cabo Verde. Imagina, Serra Mas, é preciso pouco para quebrar nosso país. E as pessoas até entendem, aquela pessoa que fosse a coisa ali, é irresponsável, ele ia ir para o tribunal. A Milão Graça, eu pego, eu fico até por coisas, que ele é aquele puta, de praia que fosse aquilo, e eu falei, yo, what the fuck? Me falei, que ele é certeza que é um homem virgem, eu? Não, 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 que é que é virgem, que já teve silences, te fala assim, eu? Que ele é aquele puta ali, que tu, você é aquele homem virgem, que nunca pega ninguém, sempre te chama, toda mulher, basta, aquela mulher pegou um homem, que ele é puta, e da moça, e da Gerson, Está cinco anos com o Gerson, e que está todo dia, é puta, me que isso falou, é que está toda hora com o homem, ele vai para a cama, esse marido, é puta, é puta, me que isso falou, é que está com uns dez anos, está junto, desde que tem, desde que tem dezoito anos, é puta, e vinte e oit anos, ainda que tem, que ele é puta, portanto, homem está fazendo, que ele é um homem virgem, que faz essa merda, ou mulher, a mulher também é psicopata, naqueles coisas lá, Eu estou falando, ah, ou mulher, ou homem virgem, ou mulher, ou mulher, mulher é mais perto, e muitos de homens pegaram, naqueles coisas ali, para morrer, para morrer, não está falando, Homem, é língua arado, por isso que não está pegado, você chega, por isso que não está pegado, faz, mulher está procurando, para o dia, que morre, e está lá com aquele corno, dentro desse caixão, dentro desse caixão, está chegando, seu, São Pedro, está chegando, está chegando, junto com sua amiga, que é séria, junto com ela, excedor séria, mas ele diz para o corno, nesse amigo, está chegando, São Pedro, está falando, senhora, bom lugar aqui ali, vou mexer para o marido, o corno, volta para lá, para o bar de baixo, menina está falando, Samira, Samira, eu fostei com você, ninguém está na conta, só no dia de juízo final, que está na conta, mulher esperta, mulher inteligente, não procura, mulher se procura, para hoje, para que está na conta, ele que sabe, aquela pessoa que procura, no qual sabe, e Deus, Deus, nosso pai que está no céu, manda ninguém que sabe, portanto, não tem que aprender, com mulher também, rapaz, que ali foi um lição, ok, muitas pernas, que está vazando, mais coisas, que ali foi um lição, para nós tudo, principalmente homem, para morrer, foi a maioria, ele que parece, na babados, não prende, aprende a ser mais esperto, ok, nem gastar o conselho, para parar de treino, aprende a ser mais esperto, no treino, carnes, não tem que, eu, coisas, rapaz, não dá-lhe um dica, diretamente, diretamente, para diretamente, para homem, homem burro, primeiro coisa que homem está fazendo, olha que pega uma pequena, uma boa, uma pequenona, ele vai contra mim, porra, eu vou casar com quem, quem pega ontem, quem é que pega eu, porra, mas chega ali, eu fiz foto, eu não tenho um relatório, completo, eu pude ser homem, é burro de uma escola, mas, se eu pegar uma pequena, hoje, amanhã, eu não tenho um relatório, completo, com síntese, com análise, com parágrafo, com conclusão, e bibliografia, para morrer, nós, não dão um relatório, que não pega, que não pega uma pequena, é incrível, eu vou pôr esse homem mais burro, eu vou te virar Steve Jobs, Einstein filho de homens mais perto do mundo eu vou te virar louco portanto não tem de ser mais perto não tem de ser uma mulher conheço diretamente com homens meus pais, ok? sou um homem que tem um grupo que apoia a putaria entra na móvel de meu marido flip no whatsapp todo homem, ou messenger, todo homem tem um grupo de rapaz lá que está caindo todo o vídeo lá que está caindo toda a foto lá que está caindo toda a coisa ok? portanto todo homem é CEO portanto, a primeira coisa que eu vi não sei de que é esse grupo lá sei de grupo lobo solitário James Bond 007 foca na minha vida lembra, passo número um sei de todo o grupo, para morrer lá é que é só o grupo de partilha vídeos lá é o grupo de fofoqueiro tudo que é rapaz que você está falei, eu não sei broda aquele que lá tudo estava a falar estava a falar com aqueles outros broda coisa que você está pôr no grupo você check um dia eu vou pegar uma pequena e vou pôr no grupo um dia eu a minha dana o rapaz está queimou o homem também é vingativo lembra? o homem também é fofoqueiro não sei o que é o Fabiano passo número um sei de todo o grupo passo número dois que eu vou fazer foto minha broda que eu vou fazer foto que ele é chave se que tem foto que existe lembra? hoje em dia sim se que tem foto que existe corno se que tem foto que existe aniversário se que tem foto que existe pequena se que tem foto que existe e ou nós podemos seguir para mais conselho nós prendemos dica número três quem eu estrei? se eles se acrepegaram quem eu estrei? já vai meninas calma ok? e não nome que está na mulher com o sítio na hora de treino já se chega tipo não nome tem certeza não nome mas não nome nem merece tesão que é só com aquele pequeno que é só gosta ali naquele momento que é só vai ter um cena tem um namorado não nome pequena tu fala eu nunca sei eu Carlos Gelson nunca sei eu nunca sei se não pode fosse que é coisa ali eu não tenho nenhum namorado tu fala Samira ouve calma tu não não nome que é que é eu não nome que é eu eu sigo minha vida é verdade eu quero que fosse que é coisa ali não não se está percepida não sei naquela hora de momento portanto viste para casa em tal boa casa depois você faz uma carta para mandar meu namorado não explicar nada se não é um homem que é pequeno naquele que é na minha de tesão se crê tem marido se crê se crê se marido é padre sei lá se crê se crê se marido é presidente eu falo assim eu Carlos nunca sei nunca sei se não pode fosse que é que é que é que é que é que é o homem conta mentira tenta convencer alguém fala alguma merda tenta convencer alguma coisa esta gagueja portanto não tem que estar calmo ok boa noite coisa que você falava mesmo não tem que estar falando menino muitas coisas ali coisas de stand-up que não se falam ali para morrer comedy club infelizmente que essa também já não existe mas não está respirando não está hoje se está para solução mas anyway ok coisa mais acontece não só vamos falar de CVMA traição está de pimenta na relação claro eu não relação é muito parado eu não é muito parado mancha o mesmo coisa minha vida mancha bem de trabalho fazer tudo o mesmo coisa todo dia o mesmo coisa não se está de andar junto todo dia hoje é bom rosto é câncer de boa não tem que estar pimenta na relação ok tudo nós tudo alguém assim para mais você na relação tem alguém que não gostava de pegar e nós homens ou mulheres não tem que estar aceito daquela coisa como tudo mulher todo homem tem um fetiche com pessoa mas é normal uma filhinha pequena eu pô a minha fetiche Jéssica Alba Taís Araújo Juliana Paix Catimuera você check nós alguém que não gosta de arrebenta você check e todo alguém aceita aquela na casal você check mulher também tem de ser Reinaldo Janikini então eu falei sim senhor então eu falei claro cão Raimundo então eu falei claro minha mente pegava cão Raimundo se cão apareceu na minha frente você check eu me saí na rua eu falei eu minha pequena eu porque eu acredito que isso é que passa hoje me arrebenta uma pequena quem sabe se traz de mundo nunca cadá a minha filha da puta bota um corno estava calma calma foi Taísa Raújo eu falei não Taísa Raújo não do nada e aí eu me tipo passa na rua Taísa Raújo calma qual é o crão coxinha eu falei claro tem aquela hora não tem um jantar romântico não tem um jantar não tem comemorar aquela coisa você check é que traição é um objetivo é uma coisa que concretiza e mulher também me sentar na casa minha pequena chega e fala eu que é Jannikini hoje dá um ponto de quatro rebentão dá um espalmar adoro coisa que nunca vou dar na bovida e nunca vou cataramba mori bocado suficiente me vira e fala Reinaldo Jannikini chinta ali se não fosse um jantar sim senhora parabéns me dá a palma me dá fala porra conta eu quero Jannikini ai minha mãe Jannikini menis faz parte não tem que ser mente mais aberto também ok depende de quem é que trai cola depende de quem é que trai cola é muito importante se minha pequena chega a casa e fala Carlos hoje entra eu com o filho gente da puta que coisa não te reventou mas a pequena chega a casa imagina pequena chega a casa e fala me trai um pequena tem que escusas li pequena vingativa por isso é uma relação nessa relação há muito tempo eu descobri que a pessoa é mais amigo homem e sabe homem é todo filho da mãe também mas ela consegue aguentar se usa branda e flanhou para morrer tem homens assim ela pega aquele homem ela pega aquele melhor amigo que está do dentro da alma e para resta de vida fica consciência no peito o melhor amigo rebenta o pequeno ou uma pequena pega o melhor amigo rebenta e pior que homem imagina que acontece que acontece homem imagina tudo que acontece imagina pequena de 4 imagina toda posição possível que é que é traição não é posição que homem pula você checa posição que é o melhor amigo pula mulher que é que do eu minha brother portanto não tem que estar tendo no som mas mulher é pior que homem é pior que homem portanto não vai com calma e babados de cabo verde ainda espera mas está volta mais para morrer foi uma coisa que choca nosso país e me pula um stop nas lives não pode falar sobre quem está traindo mais homem ou mulher corno pode perdoar será que corno deve perdoar quem trai mais homem ou mulher e é isso portanto melhor amigo portanto não vai coisa mais que passa que os falapão fala cvma cvma nunca se fala muito que as coisas ali todo ano que tem cvma está acontecendo que as coisas ali alguém renuncia acha que o próprio guião de cvma eles têm que arranjar alguém para renunciar que as coisas tem que ter polêmica toda vez que as fosse tem que ter polêmica cvma sabe criticar cvma é coisa que ta cova sabe cvma com cvmóvel e filha três coisas que ta cova sabe a vez que tem nada a ver com música nada a ver alguém se põe um cartaz que foi artista revelação do ano tem nada a ver alguém lê tudo abusar na rua não par joga bola só se vêm ar porra queima ar ar preto ar preto porra só se vêm am portanto nós aprendemos a controle também tudo estoura tem dos lados ok e lado de muitos também não tem que entende não tem que ser artista ego quer não aceito ou não artista é ego não vive de aceitação de público todo artista vive de aceitação de público todo artista está creindo de casa todo Cristo está crescendo amado portanto coisa ali, se é feito... Não sei, mas dinheiro se envolvido, não é muita coisa. Não que você não menciona nada. Nem que você manda no boca. Mas é possível. Você tem que tomar um imparcial, ministro. É um imparcial na outra coisa. Agora, nós falamos, você rejeita a CVMA e se nasce direito. Muito, se nasce direito e como fã eu tenho que te seguir. Eu não. Eu tenho que te seguir, eu tenho que te seguir. E é isso. Às vezes, você nem quer ler notícia, está falando. É verdade, CVMA, é tudo uma merda. Nem quer ler notícia. Cova de ano, principalmente da Facebook. O Facebook é incrível. Eu estou em seu título, esta partilha, esta cova. É verdade, aquele mole de cabelo, filha da mãe, é para ir preso próprio. Mas a moça que prendeu. Boa que ler notícia. Sita o que prendeu. Ele morre para morrer, vai tentar salvar o menino. Sita o prendeu, menina. Eu partilho a merda, eu covo a moça que está morta. Que vaca de... Bom, ministro. Cozinha mais que não está falando sobre CVMA. Não sabe mais o que está falando sobre CVMA. Me também rejeita. Sim, mas eu zoei na notícia. A minha vez nunca tenho noção. Acho que a vez nunca tenho noção de... Eu nunca tenho conta, ministro. Eu nunca tenho conta. Eles põem na babada, eles põem. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Ok? Não, só brinca. Babados, quem é espanhão? Ministro, não aceita alguém? Eles põem na lição. Quanto tempo já me fala? Eles põem na lição, ministro. Quanto tempo eu tento falar? Uns 40 minutos. Reclame. Foi reclame. Foi uma coisa a cumprir. Bom. Não sabe? Não sabe? Não só... Aquela coisa assim que tinha um comedy club. Era lá que a gente falava tudo que as coisas liam. Nunca tem. Nunca tem. Não sei até tentar respirar. É muito importante. Portanto, não bem, ministro. Quem aqui quer entrar na live, faz pedido. Hoje não está falando. Tudo que usa. Não nos pode falar de CVMA. Não nos partilha nossa opinião. Não nos defende muito. Não nos defende CVMA. Não nos fala quem é que está trai mais. É o homem ou mulher. Quer coisa de babado. Botem algum babado sobre mim. Acabou entrar na live, por favor. Acabou estrelhando. Não, mesmo que botem. Alguém ali que tem babado sobre mim, entra e encontra. Não tem desafio a nossa. As minhas meninas. Não tem isso tudo controlado. Para mim. Minhas. Uma coisa que vocês têm que aprender. Há que vocês têm que ser um menino. Sim, homi. Vocês têm que ter experiências. Para vocês falar. Há que eu controle-se. Não tem o x. Não tem o palá. Não tem o palá. Não tem o palá. Não tem o palá. Minhas meninas. Mande calado. Que as coisas ali. Nenhuma meninas. Bucatá. Já naqueles brincadeiras ali. Minhas meninas é fixe. Minhas meninas é tudo controlado. Não tem isso na linha. Portanto, é isso. Portanto, não vai. Que ele leve-lhe livre. Nhós pode entrar. Isto vai dar por torto. Pode dar. Mas. Uncusa é verdade. Nhós tem que ser genuino sempre. Isso é muito importante. Nhós fala de uncusa. Ou nhós fala de queloto. Nhós tem que ser genuino a nhós próprio. E eu não espero a aprovação de ninguém. É muito importante para a minha felicidade. Eu não espero a aprovação de ninguém. Embora. Tem. Mas. Eu não se esforço. Para eu não se cague. Na ciclo. Pelo menos de redes sociais. É muito importante hoje em dia. Muito importante para eu não se bem-estar. Porque tem que ser feliz. Nas redes sociais. Porque tem que ser feliz na vida real. É clichê. Mas é verdade. Então eu não tenho muito alguém feliz nas redes sociais. Para a maioria que eu estou a pôr de dois. Eu vou pedir para o pequeno namoro. Mas. Eu tenho que estar na minha broada móvel. Para certificar-me se você está fazendo vídeo. Para a maioria que você está. Juro em alguém. Eu tenho que estar. Põe no vídeo. Mas você está juro em alguém. Para a maioria que você está fazendo aquele pequeno. Eu tenho que estar a pôr de tudo. Tudo. Nhós sabe o que é pôr. É segredo. É privado. Felicidade de nós. Ok? Eu só não digo a quem será nós. De um gajo que já vive. Experiente de vida. Mas beijo. Isso é. Portanto. Nós subimos. Bom. Chamei-me para alguém na live. Chamei-me para alguém na live. Bom.